Antiga Ega Hoje é até que a princesinha Meu berço dourado foi onde eu nasci Nas praias brancas O teu lago azul Tanta fartura Do bom pirarucu Pro cular é jaraqui O bararuá e o gostoso pacu Tem tantas belezas Tantas como o pôr do sol O céu limpo e azul A praia da Juliana Do Itapuã Praia de Nogueira A praia do Abial Comer um tambaque gordo Assado na brasa Lá pelo Simval Depois volta pra Tia Dova Toma umas e outras Chega no real Santa Tereza Minha padroeira de fé Lá no Juruca O Arraial de São José Tem nacional, tem real Também um Aita, ponto, chique e a bebê Tem nacional, tem real Também um Aita, ponto, chique e a bebê Antiga Ega Primeiro nome daqui No Amazonas Te descobrirão aqui Hoje até fé princesinha Meu berço dourado Foi onde eu nasci Hoje até fé princesinha Meu berço dourado Foi onde eu nasci Nas praias brancas O teu lago azul Tanta fartura Do bom pirarucu Do cunarejar aqui O bararuá e o gostoso pacu Tem tantas belezas Tantas como o pôr do sol Céu limpo e azul A praia da Juliana Do Itapuã Praia de Nogueira A praia do Abial Comer um tambaque gordo Assado na brasa Lá pelo Simval Depois volta pra Tia Dova Toma umas e outras Chega no real Santa Tereza Minha padroeira de fé Lá no Juruca O arraial de São José Tem nacional bem real Também o Maita Ponto Chique e ABB Tem nacional bem real Também o Maita Ponto Chique e ABB Antiga Ega Primeiro nome daqui No Amazonas Te descobriram aqui Hoje a terra é princesinha Meu berço dourado Foi onde eu nasci Hoje a terra é princesinha Meu berço dourado Foi onde eu nasci Hoje a terra é princesinha Meu berço dourado Foi onde eu nasci Hoje a terra é princesinha Meu berço dourado Foi onde eu nasci Hoje a terra é princesinha Meu berço dourado Foi onde eu nasci Obrigado.